O que é isso? Ele consegue desmanchar a parede com a mão, cara? Sim, mano. Ah, ele tava derrubando... Ele tava demolindo uma... Tava demolindo, parece uma cozinha, sei lá. Ele trabalha com isso a vida inteira, né? Os pais dele, a família dele lá na cidade de Nova Granada sempre trabalharam com obra. Então ele é um auxiliar de pedreiro. Então ele faz isso a vida inteira. Você já viu ele pessoalmente? Já. Então, ele tem 2 metros e 2, 160 quilos, entendeu? Tipo, ele encosta numa parada, ele já quebra, já derruba. É uma força natural, descomunal, tá ligado? É bizarro mesmo. E aí, o Jean tava me falando... Tem muito a ver com o tamanho do osso, do tendão, né? O tendão com calibre maior, ele tem mais potência. É uma coisa fisiológica, entendeu? Entendi. O Jean tava me falando que tinha uns caras falando sobre ele ser, talvez, um dos caras... Se tornar um dos caras mais fortes do mundo. Ou o cara mais forte do mundo. Eu e o Julião lá, o Balestrin, né? A gente levou ele no Dória, que é o precursor do autofilismo no Brasil, né? E a gente fez alguns testes com ele. E o próprio Dória falou, cara, se esse moleque treinar, ele tem grandes chances de ser um dos maiores Strongings que o mundo já viu. Sabe o Thor? Aham. O Thor começou a seguir ele, acho que ontem. Eu vi. Que Thor, né? E convidou ele pra ir pra academia dele. Um Strongman sinistro. O Thor é aquele do filme... O Bjornson. É. Que bateu o recorde novamente, né? Você viu? O cara consegue ser uma celebridade e ainda ser ícone do esporte. Ele bateu o recorde novamente. Sim. Fica brigando ele e o Ed Hall, que são os dois nomes mais fortes hoje do Strongman. Maneiro demais. E o Thor convidou ele pra ir pra academia dele. Falou assim, vem aqui. Tomara que role. Tomara que role. Não, vamos fazer acontecer, cara. Que ele merece. Ele é um moleque maneiro. Nossa, é muito bom. Ele é um moleque muito forte. Eu também vi um vídeo, acho que era dele também. Eu conheci ele através da Growth. Eu não o conhecia. Eu conheci ele lá. Tu conheceu quando tu chegou lá? Quando eu cheguei lá. Isso. Ele veio com uma humildade. Tipo, eu não acredito que você tá aqui, Renato. Foi lá, abraçou, tirou foto do eu. Eu conheci ali a história dele lá. E... Cara, o que mais cativa no Bitella é a humildade dele, cara. É. Humildade dele. Ele chegou lá no Arnold Classic, né, Léo? Ele começou a tirar foto com todo mundo, velho. Tipo assim, realizando meus sonhos. Tirando foto com os caras. Tirando foto com os caras como se ele fosse um fã ali. Maneiro. Zero soberba, zero e tudo. E sábado, ele faz bico no frigorífico, matando porco e levando banda de porco nas costas. Tomara que dê tudo certo mesmo, né? Agora a Growth patrocinou ele. Agora ele tem um salário que ele trabalha se ele quiser. Porque se ele quiser, ele pode agora se dedicar 100% ao esporte. Se você tá querendo comprar suplementos de qualidade, com confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você. O Edivan Palmeira, o Francieli Matos, o Hood Boy, e até Gabriel Medina são alguns dos atletas que aprovam e consomem os produtos. E o melhor de tudo, é que eles estão com promoções imperdíveis no site, com creatina de 1kg e de 1,8kg. Além do pré-treino Huger, saindo por menos de R$95,00 na quantidade de 320g. E ao utilizar o nosso cupom clássico em qualquer compra no site, você ganha 15% de desconto mais frete grátis pra Grande São Paulo. O link está aqui na descrição. E aí E aí Obrigado.